Boa tarde, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou trazer para vocês dois conteúdos específicos. Vou trazer um pouquinho sobre notação científica e ordem de grandeza. Não coloquei aqui, mas eu vou trabalhar um pouquinho de ordem de grandeza e vou trazer alguns exercícios. Então, assim, a nossa aula será bem breve e em sequência para alguns exercícios de vestibular, para a gente poder estar resolvendo juntos. Notação científica. Então, são cálculos com números muito grandes e muitos pequenos, que são geralmente simplificados pela notação e potência de base 10, também chamada de notação científica. Então, assim, eu vou trazer alguns exercícios bem bacanas para a gente poder resolver juntos. Vamos só mais um pouquinho de teoria para a gente chegar no exercício. Notação científica de potência de base 10. Então, nesses exemplos aqui, ele traz para a gente como que funciona. Então, 10 elevado a 1, 10, né? 10 elevado a 2, 100. Eu quero que vocês observem as sequências de zeros. Então, assim, 10 elevado a 1 é 1, 0. 10 elevado a 2, 2, 0. Eu quero que vocês criem uma linha de raciocínio, observando que, conforme a potência, conforme o grau de elevação, é a quantidade de zeros que ele vem trazendo. Olha lá, 10 elevado a 10. Se vocês contarem, vocês vão verificar que tem 10 zeros acompanhados do número 1. Então, seria isso. 10 vezes 10, 10 vezes. E quando for negativo? É como se a gente falasse um termo errôneo, andasse para trás, né? Tem esse termo errôneo. É como se você voltasse uma casinha. 10 elevado a menos 1 volta uma casinha. E assim por diante. 10 elevado a menos 10 volta do 10 casinhas. Vamos aqui verificar uma transformação de notação científica. Então, eu tenho 756. Eu quero passar para a potência de base 10. Então, ele colocou a vírgula após o número 7. Lembrando que números inteiros, sempre nós trabalhamos com exponencial positivo. Então, portanto, aqui ficou 10 elevado a 2 positivo. Ele andou somente duas casinhas. Quando for termos com casa decimal, ele irá colocar o sinal negativo. Ordem de grandeza. Usa-se a expressão ordem de grandeza de um número para designar a potência de 10 que mais se aproxima dele. Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo no próximo slide. Então, eu trago aqui dois exemplos para a gente poder pensar. Eu não sei se vocês lembram o que significa ordem de grandeza, como que a gente trabalha isso. Então, assim, a ordem de grandeza é uma classificação para dizer qual é a potência de base 10 com um número elevado a qualquer que irá classificar uma sequência de números. Por exemplo, uma sequência que vocês estão lendo, ele coloca como exemplo em biologia, outro exemplo, afim, que utilize valores esperados. Como assim, por exemplo, um campo de futebol comporta 700 pessoas. qual seria a ordem de grandeza? Então, seria o A7,0 vezes 10 elevado a 2. A ordem de grandeza seria a potência de base 10 elevado a um número. Quando nós temos um número inicial acompanhado que for maior que 5,5, nós iremos somar com N mais 1. Seria, por exemplo, o N fator lá mais 1. Então, abaixo desse valor, nós não iremos somar, nós iremos manter. Então, a ordem de grandeza seria o quê? A potência de base 10 elevado a alguma coisa. A gente desconsidera os números à frente e considera somente o número final. Então, aqui ele traz aqui dois exemplos, que ele faz um questionamento. O 50, qual seria a ordem de grandeza do número 50? Deixa eu só ligar aqui. O número 50... Não é ao vivo, né? Mas, mesmo assim, a gente acaba tendo alguns problemas técnicos, né? Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui. O número 50, de maneira simplificada, em notação científica, seria o quê? 5,0 vezes 10 elevado a 1. Então, a ordem de grandeza, o 5,0, ele é menor que 5,5. Então, eu vou considerar somente isso aqui. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a 1. E quando for 5.000, eu vou transformar em potência de base 10, 5,0, ou vocês também podem colocar os outros zeros, não tem importância, vezes 10, ele andou 3 casinhas, 3 positivo. Ele é menor que 5,5, e, portanto, aqui, ele vai manter. Então, aqui, a nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 3. Dentro de tudo isso, nós temos duas maneiras de encontrar a ordem de grandeza. Nós temos a média aritmética, que eu vou trazer para vocês, que como que ele conseguiu calcular e definir que é 5,5, o dado esperado, que vocês vão considerar, acima de 5,5, eu sempre vou somar com mais 1, a potência de base 10, e a média geométrica, eu não vou trazer hoje, mas o valor estimado é 3,16. Então, assim, sempre que um número for maior que 3,16, também é somado mais 1. Então, nós vamos trabalhar somente hoje a média aritmética, considerando esse valor para a gente conseguir resolver o exercício no final. Na outra aula, eu vou tentar trazer para vocês uma média geométrica para a gente poder também estar resolvendo a ordem de grandeza. Então, vamos aqui ao exemplo, como que funciona a média aritmética. Eu trouxe todos esses exercícios do livro, é tudo lá do Bom Jornos, em caso de física, caso alguém queira acompanhar ou buscar alguma informação, vocês podem estar baixando também esse livro, ou ele tem disponível na internet. Bom Jornos e Física, é muito bom. Depois eu posto também um livro. Então, assim, a média aritmética, ela é realizada com um número, o número 1, diferente, e o número 10, que são os dois extremos que o número que multiplica, o fator de 10, pode ter. Então, ele pode ter no mínimo, em termos, o 1 até o número 10 e divide pelo número 2, que é a média, a quantidade de números esperada. Então, 11 dividido para 2 é igual a 5,5. Portanto, a média aritmética da ordem de grandeza é 5,5. Então, sempre quando tivermos números acima de 5,5, nós iremos somar o N, que representa o número que está lá sobre o exponencial do número 10, mais o número 1. Então, vamos aqui para os exercícios, bem brevemente, rápido, esse primeiro, que ele é bem bacana. Vocês vão utilizar o termo de notação científica para transformar essas distâncias. Então, apertem pausa, tentem fazer e vamos fazer em sequência. Vocês já fizeram, então vamos lá acompanhar. Então, eu tenho lá 149 milhões em metros, não vamos esquecer do sistema de unidade, cobrei muito na aula passada, né? Então, vocês vão colocar. Eu tenho que colocar a vírgula em algum lugar. Geralmente, eles sempre consideram, por exemplo, sempre em todos os exercícios, em todos os resultados, eles sempre trazem somente um único número como referência. Nesse caso aqui, o primeiro termo é o número 1. Então, vamos colocar a vírgula no número 1. Então, irá ficar 1,49 vezes 10 elevado a quanto? Então, nós temos aqui 3, 6, 9, 10, 11, 11 casinhos. 11 positivo. Então, esse termo aqui em metros. Então, a distância da Terra ao Sol é 1,49 vezes 10 elevado a 11. No caso do raio do átomo de hidrogênio, nós também vamos considerar somente uma casa como um número inteiro, o número 5. Então, eu vou colocar aqui 5 vezes 10. Creio que vocês contaram a quantidade de casinhas que tem aqui até o número 5, porque a vírgula está aqui, elevado a menos 9. E não vamos esquecer o sistema de unidade, que ele está classificado em centímetros. Espero que vocês tenham acertado e vamos para o próximo exercício. Então, aqui, o próximo exercício. Eu trouxe uma questão de vestibular. Localizada próximo às ilhas de Marianas, no Oceano Pacífico, a Foça das Marianas é considerada o local mais profundo dos oceanos, atingindo cerca de 11 quilômetros. Eu coloquei negrito porque eu quero que vocês lembrem esse termo que eu vou passar para o próximo slide. Então, ele é atingindo cerca de 11 quilômetros de profundidade. usando adequadamente a notação de potência de base 10. Aprendemos anteriormente, né? Qual das opções a seguir equivale à mesma profundidade? Então, vamos aqui para o próximo slide. Lembra, 11 quilômetros. Ele quer saber aqui qual desses aqui, dessas respostas, ela está certa, está correta. Eu trouxe aqui para vocês esse quadrinho, gente. Esse quadrinho não estava disponibilizado no dia da prova, tá? Mas eu trouxe aqui para a gente poder acompanhar e tentar resolver esse exercício. Então, assim, eu quero que vocês apertem pause e tentem, usem para a letra A, B, C, D e a letra E e confirmem, usem para a 11 quilômetros, é igual a 1,1 vezes 10 elevado a 3 metros? 1,1 vezes 10 elevado a 6 centímetros, tá? Correto esses termos? Então, se ele quer uma conferência, então, nós vamos realizar cada um. Então, vamos aqui, apertar o pause, já conferiram, eu creio, e vamos começar a resolver. Então, eu tenho aqui, o primeiro termo, 1,1. Lembrando que ele quer transformar 11 quilômetros. Esse aqui, quem é o cara? Então, ele está aqui, 11 quilômetros, está aqui o quilômetro. Então, o primeiro termo, ele transformou em metros. Metros está aqui. Então, ele multiplica 1,2,3 vezes, 10 vezes 10, 10 vezes 10, equivalente a 1.000, né? Então, eu vou colocar aqui, 11 vezes, ou vocês podem também multiplicar 10 vezes 10, também não tem importância não, é igual a 1.000. Isso aqui, multiplicado rapidamente, ele é igual a 11.000. Transformando em potência de base 10, que é 1,1, né? vezes 10, coloquei a vírgula aqui, andei 4 casinhas, 4. Então, 11 quilômetros em metro é igual a 1,1 vezes 10 elevado a 4 metros. Então, a questão A está errada. Está errada. Vamos aqui para a questão B. Ele fala 1,1 vezes 10 elevado a 6 centímetros. Como é que eu transformo em centímetros? Centímetros está aqui. Então, eu tenho que multiplicar várias vezes o 11. Então, eu posso, simplificar aqui, eu sei que daqui a 1 metro é multiplicado por 1.000 e daqui a centímetros é multiplicado por 100. Eu posso fazer dessa maneira mais simplificada ou vocês podem também estar multiplicando várias vezes. Ou também posso estar multiplicando somente uma vez, né? Porque é 1,2,3,4,5, né? vezes 100.000. O que seria? Mas vocês podem estar confirmando aí, tá, gente? Multiplicando 1,2,3,4, aqui é o meu fone que está trabalhando. Isso aqui multiplicado, isso aqui é igual a... Vamos rapidamente... a 1 milhão... Vamos ver se vai dar certo. 1 milhão... 1,2,3,4,5 igual a 1 milhão e 100.000 centímetros. Isso aqui transformado em potência de base 10. Vou colocar 1,1, né? E vão dar 1,2,3,4,5,6 vezes 10 elevado a 6 centímetros. Então, essa resposta aqui, ó, é verdadeira. Aí eu quero que vocês confirmem também o restante. Vamos só confirmar para provar que a gente aprendeu, né? a potência de base 10. Então, eu tenho lá. 1,1 vezes 10 elevado a 2 é igual a... Esse valor aqui, quem lembra da letra dn? Lembra? Aqui, decâmetro e aqui é decímetro, tá? Decímetro. Então, eu quero transformar 11 quilômetros em decímetros. Então, ó, eu posso simplesmente aproveitar esses valores aqui. eu posso tirar um zerinho daqui porque é um anterior, né? A centímetros. Esse aqui tem 1,2,3,4,5. Eu vou colocar 4 zeros. 1,2,3,4. Caso tenha dificuldade da maneira que eu estou explicando, se vocês multiplicarem 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, irá dar o mesmo resultado. Eu garanto para vocês, tá bom? Então, é... 11 vezes esse valor aqui é igual a 110 mil. Vamos só confirmar aí, tá, gente? Vou fazendo aqui, mas vocês confirmem aí para ver se está correto. 1,2,3,4. 1,2,3,4. 110 mil. Transformado em potência de base 10, 1,1, vezes 10 elevado a 1,2,3,4,5. 5 decímetros. Portanto, essa daqui também é... Está errada. Ela não está certa. Então, é 10 elevado a 5. É 11 quilômetros. Transformado em milímetros. Posso aproveitar também, porque, ó, está depois aqui. Vou pegar lá, aproveitar esse dado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo, ó. Quando eu uso a potência de base 10 para multiplicar, eu conto a quantidade de vezes que ele está multiplicando e coloco de zero. Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que ter 6 zerinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, multiplicando isso aqui, ou vocês podem também fazer 10 vezes 10 também, tá? Eu falo assim que o aluno, o professor, todo mundo se adequa da melhor maneira para conseguir responder de maneira correta. Então, a intenção é o quê? Responder da maneira certa. Aí, multiplicando, vou colocar o número 11. Eu sei que aqui tem 6 zeros, né? Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caso dê algum valor diferente, vocês podem estar mandando para mim depois, tá bom? Então, aqui vai ser 1,1 vezes 10 elevado a 6 zeros, 7, né? 7 milímetros. Portanto, essa questão também está errada. Não é elevado a 12. E a letra H, M? Ectômetro. Então, eu tenho lá 11 quilômetros e eu quero transformar em hectômetro. Ectômetro está aqui do lado, então, é só multiplicar uma vez por 10, né? Então, vezes 10. Isso aqui é igual a 110. Transformado em potência de base 10. 1,10 ou 1,1, tá, gente? É, vezes 10 elevado a 2. Portanto, também ela está errada. Está errada por quê? Ele colocou aqui 3, né? E sendo que é 2. Aqui eu não coloquei o hectômetro. Então, a nossa resposta aqui correta é a letra B. Então, quem marcou a letra B, parabéns. Quem não marcou a letra B, não tem problema, nós estamos aprendendo juntos, tá? Vamos aqui para a próxima. Questão 3, uma questão também de vestibular, sobre grandezas físicas, unidade de medida e suas conversões. Considere as seguintes igualdades. Então, eu tenho 3.000 metros cúbicos, é correto dizer que 30 litros? 0,206 metros ao quadrado, é correto dizer que 2.600 centímetros ao quadrado? Então, eu quero que nesse momento vocês apertem pausa novamente e tentem resolver esse ponto. Como que eu vou resolver? Eu vou transformar metros cúbicos em litros. Eu quero que vocês pensem um pouquinho como que eu transformaria? Um exemplo, eu vou transformar metros, se esses são cúbicos, como que eu transformaria em litros? Eu quero que vocês pensem um pouquinho e tentem resolver. Se não conseguirem, vamos para o próximo slide, que nós vamos já resolver juntos. Número 1 é o termo classificado da questão. Então, nós vamos só utilizar o número 3.000 metros cúbicos e 30 litros. Se é realmente isso, né? Então, primeiramente, vamos lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Eu posso parar aqui, porque eu sei que cada 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Então, isso aqui já está totalmente errado. Ou eu posso resolver, nós estamos aqui aprendendo, né? Vamos aqui. Então, se 1 metro cúbico é igual a 1.000, então eu vou substituir onde tem 1 metro cúbico com esse valor. Então, será 3.000 vezes 1.000. Isso aqui, rapidamente, né? Vocês estão multiplicando aí. É igual a 3 milhões de litros. Então, isso aqui é totalmente errado, a questão número 1. E a questão número 2? Eu tenho lá 0,206 metros ao quadrado. Então, eu também tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vamos lá. Então, 1 metro ao quadrado é igual a 10.000 centímetros ao quadrado. Então, onde que tiver 1 metro, eu vou substituir por esse valor aqui. Então, vai ficar 0,206 vezes 10.000. Isso aqui é igual a 2.060 centímetros ao quadrado. Portanto, a questão 2 é verdadeira, correta. Vamos para a próxima para a gente verificar. Então, a número 3, ele traz para a gente aqui, quilômetros por hora, para transformar em metros por segundo. Então, vamos supor, eu quero transformar, vamos esquecer os números aqui, eu quero transformar esse valor em metros por segundo. Eu sempre vou dividir por 3,6. E quando eu querer voltar ao valor inicial, eu multiplico por 3,6. Então, como que eu posso ter certeza que esse valor é esse realmente? Então, eu vou pegar, eu vou dividir 180, ou eu posso dividir 50 por 3,6 também. Vamos aqui. 180 dividido para 3,6. Isso aqui é igual a 50 metros por segundo. Portanto, a questão 3 é verdadeira. Então, 2 e 3 é verdadeira. Vamos agora verificar a questão número 4. Ele quer dizer, realmente, será que 2 dias é igual a 172.800 segundos? Então, vamos lá lembrar. Então, vamos aqui, por parte, tá? Eu tenho um dia, eu gosto de fazer passo a passo. Um dia eu tenho 24 horas. Eu tenho, ele está falando 2 dias, né? Eu tenho 2 dias, então, 2 dias nós temos 48 horas. Cada hora dessa daqui é, vamos aqui, cada hora é igual a 3.600 segundos. Então, eu posso, ele quer 2 dias, então, eu posso multiplicar aqui, vezes 3.600. Então, 48 vezes 3.600 é igual a 172.800 segundos. Portanto, a número 4 também está correta. Vamos agora ver a última, se está correta ou errada. Então, aqui, a número 5, ele está dizendo que 2,5 vezes 10 elevado a 8 gramas é igual a 250 toneladas. O que eu tenho que lembrar? Qual é o valor de uma tonelada? Quanto que vale uma tonelada? Em gramas, vale 1 milhão de gramas. Ok? Eu posso resolver de duas maneiras, né? Eu posso tentar transformar gramas em toneladas ou transformar toneladas em gramas. Então, eu preferi escolher esse termo aqui primeiro, tá? Que eu achei mais fácil a gente poder transformar. Se vocês fizeram ao contrário, não tem importância não, tá bom? Porque, ó, nesse termo aqui, eu posso só multiplicar por 1 milhão. E nesse daqui, eu tenho que dividir por 1 milhão. Então, se eu acho mais fácil eu multiplicar do que dividir, né? Eu falo assim, bem melhor. Mas fica a critério de vocês. Quem fez dividindo também está correto, está errado, não. Então, eu tenho aqui, ó, uma tonelada é igual a 1 milhão. Então, eu vou colocar aqui 250 vezes 1 milhão. Esse aqui é igual a 250 milhões. Ele traz aqui a impotência de base 10, né? Então, vamos transformar esse valor aqui em potência de base 10. Ele colocou lá 2,5. Vamos aqui. Ele colocou a vírgula aqui. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 positivo. Então, 250 toneladas é igual a 2,5 vezes 10 elevado a 1, 8. Então, essa questão número 5, ela está correta. Eu creio que vocês marcaram, né? Que somente a número 1, que era errada, né? Eu lembro aqui, somente a número 1. O restante, a 2, a 3, a 4 e a 5, elas estão corretas. Então, qual o termo aqui que eu vou marcar? Eu vou marcar a letra B, que está correta. Eu trouxe aqui um exercício que a gente tem na ordem de grandeza. Para a gente verificar como é que está o nosso entendimento, que eu expliquei lá no slide, né? Então, aqui, eu determino a ordem de grandeza da duração de um dia, medido em segundos. Quero que vocês tentem fazer, e depois vamos acompanhar aqui. Então, primeiramente, eu tenho que dizer quantos segundos tem um dia. Então, um dia é igual a 24 horas. Eu sei que a cada hora é igual a 3.600 segundos. Então, 24 vezes 3.600, deixa eu fazer aqui o que eu não fiz, também eu creio que vocês estão fazendo, é igual a 86.400. Então, vamos transformar isso aqui em potência de base 10. Isso aqui é igual a 8,64 vezes 10 elevado a 4. A ordem de grandeza, eu disse para vocês que é a potência de base 10. Mas, porém, temos que observar esse primeiro termo aqui, se é maior ou menor, os dois, né? Perdão, os dois primeiros termos, se é maior ou menor que 5 do que você. Ele é maior, então eu tenho que somar isso aqui com 1. Então, a minha grandeza aqui, minha ordem de grandeza, é igual a 10 elevado a 5. Então, essa aqui é a resposta. Então, vamos para o nosso último exercício. Então, eu tenho aqui um evento que está sendo realizado em uma praia, cuja faixa de areia tem cerca de 3 quilômetros de extensão e 100 metros de largura. A ordem de grandeza do maior número possível de adultos que podem assistir esse evento sentados na areia é de 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 ou 10 elevado a 7. Supondo que uma pessoa sentada ocupe uma área de 0,35 metros ao quadrado. Então, o que eu quero de vocês agora? Anotem esses valores no caderno para a gente poder resolver aqui no próximo slide. Não tem espaço aqui, né? Vamos ir para o próximo. Então, vocês anotaram aí, né? 3 quilômetros e nós vamos multiplicar por 100 metros, que será a largura. Lembrando que esse sistema de unidade, isso aqui, ele tem que estar igual a esse. Então, eu tenho que transformar 3 quilômetros em metros. Então, 3 quilômetros seria o quê? Em metros, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, 3 vezes 1.000 é igual a 3.000 metros. Agora sim, eu posso multiplicar por 100. É igual a 300.000 metros. Ele me disse lá, denunciado, que cada pessoa pode ocupar em torno de 0,35 metros ao quadrado. Lembra? Então, esse aqui é 300.000 metros ao quadrado. Eu não coloquei aqui, mas desculpa. 300 ao quadrado, metros ao quadrado. Em divisão, potências que tenham exponencial, letras iguais ou potência de base de 10, a gente sempre subtrave o expoente. Então, 2 menos 2, 0. Todo número, toda letra elevada a 0 vale 1. Então, vamos só trabalhar com 300.000. 300.000 dividido para 0,35 é igual a 85,742. Resolvi aqui na calculadora, tá, gente? Para ficar mais rápido. Isso aqui transformado em potência de base, 10. Eu posso simplificar, arredondar isso aqui, ou eu posso colocar todos os números. Não tem importância, não. Vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que eu falei para vocês lá no início a ordem de grandeza? Se o número for maior que 5,5, ele é maior, né? O número 8. 5,5. Então, nós vamos somar o exponencial da base 10 mais 1. Então, esse 10 elevado a 5 será somado com 1, pela regrinha da ordem de grandeza. Então, esse aqui é 10 elevado a 6. Portanto, a resposta correta, referente a isso, a ordem de grandeza, é a letra C, que é igual a 10 elevado a 6. Espero que vocês tenham gostado da aula, de vocês terem aprendido bastante. Eu conto com vocês na próxima aula. Um abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto